Um industriário foi assassinado na zona norte de Manaus. A vítima levou tiros quando tentava proteger o filho de dois anos. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Adelson Neves Lima, de 31 anos, foi assassinado com três tiros. Os disparos atingiram a cabeça e o tórax da vítima. Segundo informações da polícia, o crime aconteceu em uma kitnet onde ele morava. Foi na noite de ontem. Adelson estava retornando para casa quando se deparou com dois suspeitos na frente da vila de quartos. Eles disseram que queriam entrar porque iam esperar um outro morador que também morava na kitnet. Assim que Adelson abriu o portão, eles entraram. Ao chegarem lá dentro, anunciaram o assalto. Colocaram Adelson dentro do quarto onde ele morava, com a esposa e o filho de dois anos. Os bandidos apontaram a arma para a cabeça da criança porque ela chorava bastante. Adelson foi tentar defender o filho e foi neste momento que ele foi assassinado. Os criminosos tiveram a ideia de assaltar o industriário porque obtiveram a informação de que ele também era responsável por recolher o dinheiro dos aluguéis dos outros quartos. Os bandidos fugiram levando uma quantia em dinheiro ainda não revelada e dois celulares. Eles conseguiram fugir em um carro. Já Adelson foi socorrido por familiares e levado em um táxi para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Agora, a tarde começou a transferência das famílias venezuelanas. Elas estavam na rodoviária de Manaus e foram levadas para um abrigo na Zona Leste da cidade. Os venezuelanos aguardavam a transferência de malas prontas. O acolhimento às famílias foi recomendado pelo Ministério Público Federal no dia 9 de maio. As famílias com bebês de até um ano de idade foram as primeiras que deixaram o acampamento na rodoviária de Manaus. Em seguida, aquelas com filhos de até 12 anos. E por último, casais sem filhos. A chegada ao abrigo foi comemorada e houve até ritual para abençoar a nova casa. Não era adequado para morar, para ficar. Então, para nós vamos estar aqui muito melhor. Hoje nós concluímos essa primeira etapa no sentido de garantir ao segmento dos araus que estavam lá na rodoviária um abrigo, um acolhimento institucional, porque nós, instituição, governo do Estado, estamos assumindo a totalidade do processo, garantindo com isso o encaminhamento a partir da referência do posto, onde nós temos e vamos manter o plantão, não só para controle de quem chega e de quem entra, mas para também atendermos as demandas emergenciais no que concerne tanto a saúde quanto outras demandas referentes à documentação, regularização e outras indicações que eles possam nos trazer. Depois que terminar a transferência dos 265 indígenas venezuelanos que moram no entorno da rodoviária de Manaus, outros 35 que moram ainda no centro da capital devem completar as vagas neste abrigo na Zona Leste. Além de moradia, eles vão receber também alimentação, atendimento médico e oportunidade para gerar renda. O nosso público prioritário era o pessoal que estava exposto na rodoviária. O serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias, ele vai atender três refeições básicas, café, almoço e jantar, vai prestar atendimento médico, vai ter oficinas dinâmicas, o CETAM vai vir aqui para poder falar, fazê-los aprender a língua portuguesa, e outras atividades relativas a garantir oportunidade de renda para eles, principalmente com artesanato e outras produções que forem adequadas. Além dos 300 venezuelanos abrigados, outros 216 ainda aguardam por assistência. De acordo com a Sejusque, outras alternativas devem ser discutidas com os governos municipal e estadual. E na tarde de hoje, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, assinou dois decretos que devem controlar os gastos das secretarias. A cerimônia foi no auditório da ESP, no Parque das Laranjeiras. Um dos decretos assinados é o Planejamento Integrado 2018-2030, o outro de respeito ao Plano Plurianual do município. O prefeito Arthur Neto falou sobre a assinatura dos decretos, classificados por ele como Planejamento Estratégico do município. É juntar o Planejamento Plurianual à ideia da Manaus 2030. Se procurar acertar no presente, agindo de maneira integrada para que tudo que se possa investir de recurso na cidade vise não só ao presente, mas ao futuro próximo. O projeto será coordenado pela Secretaria de Finanças do município CEMEF e também pela Secretaria de Planejamento CEMAD. A ideia é unir as secretarias para definir as prioridades da cidade. Cada órgão vai ter agentes que vão supervisionar os trabalhos. Agora nós vamos pensar juntos para onde vai caminhar Manaus até 2030, na área da educação, o que nós queremos ser na educação, em que lugar nós queremos ser no IDEB, dentro da saúde, qual é o nosso objetivo dentro da área da saúde, da infraestrutura. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E depois de 50 anos, a aranha marroma das mais venenosas voltou a ser vista no Amazonas. O araquinídeo foi encontrado por pesquisadores do IMPA aqui em Manaus e nas ruínas de Paricatuba, em Iranduba. Dona Maria ainda carrega na perna a marca da picada de uma aranha. Eu tinha oito anos, eu estava deitada na rede, estava dormindo, eu senti algo me ferrar e passei a mão. Quando eu gritei que a minha mãe foi lá, viu, era uma aranha, entendeu? E ela me tirou a aranha, foi embora, não lembro nem se nós matamos a aranha ou não, e ela foi embora. Dias depois começaram a surgir muitas bolhas no local, e essas bolhas começaram a se agravar, elas ficaram bem profundas, por sinal. No filme Homem-Aranha, Peter Parker ganha superpoderes depois de ser picado por uma aranha. No caso da Dona Maria, a história foi bem diferente. Ela ainda lembra bem como ficou ferida. Ficou uma ferida grande, né, chegou até, por sinal, apareceu o osso, eu era muito criança, muito gordinha, eu era bem gordinha e o ferimento foi bem profundo dela. As aranhas voltaram a ser assunto depois que pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia voltaram a encontrar no Amazonas a segunda espécie mais venenosa do Brasil, a aranha marrom. A aranha marrom não era vista no Amazonas há mais de 50 anos, quando ela foi encontrada pela última vez no município de São Paulo de Olivença. Mas só este ano, os pesquisadores do INPA já encontraram o animal em pelo menos dois pontos. O último deles foi nessa área aqui do Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital. E elas costumam ficar em pontos como esse aqui, dentro de tijolos. Esse foi o primeiro registro aqui na capital, tá? Mas ela não é tão comum como em outras cidades do sul do país, tá? Pode ser encontrada em abundância. Foi no Parque Amazonense e nas ruínas de Paricatuba, no município de Iranduba. A aranha é conhecida por causa do veneno necrosante, ou seja, faz apodrecer o local da picada. Mas, para o pesquisador, o animal não é agressivo. Passa dias escondido atrás de móveis e de locais pouco frequentados, como as ruínas de Paricatuba e os tijolos do Parque Amazonense, e só costuma sair da moradia durante a noite. Nem toda aranha é perigosa, então o pessoal não precisa ficar com medo de todas as aranhas. Se acontecer um acidente, o certo é ela ir no hospital tropical, que lá é que tem o pessoal para fazer o diagnóstico e o tratamento correto desse tipo de acidente com o animal peçonhento. Mas todo cuidado é pouco. A picada dessa aranha peçonhenta pode ser fatal. Apesar dos casos não serem muitos, mas eles podem evoluir com complicações graves, inclusive óbitos em algumas populações que a gente diz que são mais vulneráveis, especialmente as crianças. Em 2016, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados em todo o Amazonas 183 casos de envenenamento por aranha. O remédio vem do próprio animal. O soro é produzido a partir do próprio veneno do animal, inoculado num cavalo. O cavalo vai desenvolver uma resposta imune, produzindo anticorpos. Esses anticorpos vão ser retirados do sangue do cavalo. E esses anticorpos, quando transformados num medicamento, que é o soro, ele que vai ser administrado para esse paciente que tiver um envenenamento confirmado. E esses anticorpos que vieram lá do cavalo, eles vão neutralizar os efeitos do envenenamento. O INPA ainda não tem pesquisas sobre o aparecimento dessa espécie aqui no estado. Mas agora deve começar a estudar mais de perto esse tipo de aranha aqui no Amazonas. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho